é o gaúcho da fronteira eu gosto de gravar de lado o ardo da quaraçu fazendo vastico é o quarto repasso o cavalo gaúcho o domador Léo Léo Macaré, famoso amassou mais de 200 cavalos de charrete de sela famoso lá na casa dele o predado aqui é do quem que é o dono aqui, do João do Salles? não, esse aqui é agora do Renato Erdi o gado é dele, não sei se a fazenda é dele lá também é os gados esse morro aqui é a mesma força que ele fez subindo tem que fazer para segurar tem que fazer, desce olha aqui esse é mais forte do que eu já se tu picar aqui quebra nós não machuca nós no varão e tudo e quebra tudo vem andar no meio agora se você quiser nós faça é que dá um morrinho mais negócio mais fogo lá no por lá, pro manel sai lá e aí vai um morro mais negócio é que dá um morro mais negócio e aí vai um morro mais negócio